Um homem de 22 anos, flagrado pela PM vendendo drogas no bairro São Tarsígio, pulou no Rio Doce para tentar fugir dos militares. O suspeito recebia o dinheiro, entrava em um matagal, buscava e entregava os entorpecentes aos usuários. Ao ver os policiais, ele jogou o material no chão, fugiu pela mata e pulou no rio. Mas na região do bairro Esplanadinha, o fôlego acabou e ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Ainda de acordo com a PM, durante buscas no matagal, os policiais encontraram a sacola que o suspeito havia dispensado. Dentro tinha maconha, crack e dinheiro.